Você vai ao mercado e fica assustado com os preços. Põe gasolina no seu carro e mal pode pagar a conta do tanque cheio. Minha gente, parece que daqui a pouco gasolina vai ser perfume de rico. Nós temos que mostrar nossa insatisfação. O petróleo não é mais nosso, está na mão de estrangeiros. A água privatizada. Os trabalhadores perdendo direitos. Aumento de carga horária, diminuição de salário. Minha gente, o Brasil vai muito mal com essa administração. Eu estarei sábado, às 4 horas da tarde, na Praça Santos Andrade. Para mostrar a minha indignação. Eu quero, como você provavelmente quer também, influir no processo político. Quero encontrar você lá. Vamos influir no processo político brasileiro.